Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff já está a caminho da Austrália, onde participa da reunião de cúpula do G20. Dilma embarcou no fim da tarde de ontem e hoje faz uma escala em Doha, no Catar. O encontro das 20 maiores economias do mundo está marcado para os dias 15 e 16 de novembro e terá como tema principal o crescimento econômico mundial de forma equilibrada e sustentável. Assuntos como investimentos em infraestrutura, regulação financeira, tributação e comércio devem ser tratados. De acordo com o Ministério da Fazenda, um dos compromissos do G20 também é discutir a redução da diferença da participação de homens e mulheres no mercado de trabalho. A cúpula do G20 vai ser sediada na cidade australiana de Brisbane, terceira maior do país. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.